mundo, e já já o mundo estará seguindo os passos dessas pessoas, tá? Porque, pra quem crê ou não, gente, você crendo ou não, isso foi escrito, tem gente que crê, tem gente que não crê, né? Isso foi escrito há mais de dois mil anos atrás, iria acontecer, iria ter algum movimento que ia fazer com que o mundo, com que o mundo inteiro, os líderes mundiais, entrassem no psicológico das pessoas, pra fazer com que eles sentissem aí essa coisa no coração contra eles e contra também os religiosos, né? E, no final, o mundo ia acabar tentando aniquilá-los lá, e aí vem, segundo a Bíblia, segundo que eu creio também, Cristo vem para impedir com que eles façam isso, né? No final, não vou falar as claras aqui, porque às vezes eu tenho um, sei lá, pode diminuir o alcance aí, né? Mas as pessoas vão entender aí o que eu tô falando, porque a gente já não sabe mais o que pode falar, né? Porque olha como que tá batendo o tambor ali em favor dos caras, absurdo isso, e o mundo tá pendendo pra isso, né? Pendendo, se inclinando, né? Isso vem de onde? De dentro das universas, né? Ali está o berço, ali está a formação desses jovens que eles nem sabem porque que eles estão falando aqui, é porque eles não pensam com a cabeça deles, eles pensam com a cabeça de um professor, de um líder, de uma influência, de alguém. A cabeça deles não serve pra pensar, serve pra essas coisas erradas aí, né? Mas pra pensar, não. Eles pensam com a mente de um poderoso professor, influenciador, sei o que lá, o cara que inventou a bola, né? Na mente deles, eles são esses mentes brilhantes aí, que copiam as coisas que já são criadas há muito tempo, né? Infelizmente. Infelizmente. Obrigado.